Fala, segundeiros e segundeiras! O William Segundeiro Raiz aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente ainda não entendeu. Fazer segunda voz não é só um dom, é estudo. E quem vai dar essa dica valiosa pra gente hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Eduardo Costa. Então, ó, fica comigo que você vai entender o verdadeiro segredo da segunda voz. Normalmente o cara que faz a segunda é o cara que é mais dedicado, porque a segunda, ela não é só um dom. Ela é estudo, você precisa dedicar aquilo. Porque a primeira voz... Então você tá valorizando o Chororó. O Chitão, valorizando o Luciano, que é um dos maiores. O Marrone, que pra mim é um dos caras mais injustiçados da música popular brasileira. Bom, eu concordo tudo com o que o Eduardo Costa disse, inclusive que o Marrone é um fenômeno. Muita gente acha que quem faz segunda voz é que tem um dom especial, algo que não dá pra aprender. Mas a verdade é que qualquer um pode aprender com as técnicas certas. Olha só o exemplo do Luciano, da dupla Cezé de Camargo e Luciano. Ele mesmo já disse que não sabia fazer segunda voz e aprendeu com o irmão. Foi tudo na base da prática e da dedicação. E assim como ele, tem o Santiago também, o João Bosco e eu. Sim, eu aprendi, eu não sabia fazer segunda voz. Eu aprendi e um dia eu vou gravar um conteúdo falando mais sobre isso daí. Assim como o Eduardo Costa disse, a segunda voz exige muita dedicação. Eu mesmo sofri muito pra aprender no início. Mas quando eu entendi que era uma questão de dedicação e prática, estudo, aí tudo mudou. Quando você estuda, você começa a entender os intervalos, os momentos certos pra você entrar e sair da música em segunda voz e como duetar com a primeira voz. Não é mágica, é técnica. Eu tenho centenas de alunos que sabiam zero de segunda voz e hoje já estão dominando essa técnica aí. E eu vou mostrar aqui agora pra você o meu aluno Marco. Quando ele começou, ele achava que sabia fazer segunda voz. Tinha muita dificuldade em duetar e se encaixar com a primeira. Mas com dedicação e estudo, ele foi evoluindo. E olha só ele antes e depois do curso. Olha só que transformação. O meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor, entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Bom, e se você também quer aprender assim como o meu aluno Marco aprendeu, não perde seu tempo. Se inscreve aqui no canal agora mesmo pra você receber mais dicas e conteúdos exclusivos sobre segunda voz. Tá curtindo esse vídeo aqui, ó? Então já deixa o seu like aí. Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Agora, se você quer aprender com mais profundidade, eu desenvolvi um método. O método IPC. Que foi o que ajudou o Marco aí e tantos outros e centenas de alunos a conseguir a fazer uma segunda voz perfeita. No método IPC, você vai entender as notas, os intervalos e como duetar sem depender do famoso dom. Tudo de maneira prática e fácil de aplicar. Ó, pensa aqui na segunda voz, ó, como você fosse aprender a dirigir um carro manual. No começo, cada ação exige muita atenção, né? Trocar as marchas, controlar a embreagem, ajustar a direção. Parece complicado e cansativo, não parece? Você fica ali focado em cada detalhe, preocupado em errar ou acertar. Mas com a prática e o tempo, essas ações, elas começam a se tornar mais automáticas. Você não vai mais ficar precisando pensar na hora de trocar a marcha, né? Ficar olhando pro câmbio. Você vai dirigir com mais fluidez, confiança e sem aquela preocupação, sem aquele estresse inicial. Da mesma forma, é quando você estuda e pratica a segunda voz. No começo, pode parecer um pouco difícil. E é normal que seja difícil mesmo. É cheio de detalhes pra lembrar, não é mesmo? Porém, com a disciplina, o treino constante, tudo começa a se encaixar naturalmente. Você passa a duetar com a primeira voz de forma mais harmoniosa e intuitiva, sem ter que esforçar tanto. É como você dirigir sem precisar ficar pensando no pedal, na troca de marcha. É tudo mais natural, mais automático. Essa transformação, ela te dá uma sensação incrível de controle e realização, tornando a segunda voz uma habilidade que você domina plenamente. Então, ó, se você ainda acha que precisa ter o dom pra poder aprender a fazer segunda voz, já tá na hora de você mudar esse seu pensamento, essa sua mentalidade. O segredo tá no estudo, na prática, na persistência. E isso você pode aprender. Eu vou deixar aqui agora pra você, ó, o link de uma aula completa na descrição desse vídeo aqui, ou nos comentários, pra você começar a aprender de verdade. E, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo aqui, ó, com aquele amigo seu que também quer aprender a fazer segunda voz. Vamos junto nessa jornada, então? Estudo e prática.